Carro novo na sua garagem, você encontra onde, onde? Aqui na Ford, Ford Seasa, certo Valver? Certo, esse final de semana é Festival Export, vem pra cá, Export Freestyle, 1.5 automática, esse veículo, preço dela 86,890, trazendo o seu semi novo, ela vai sair por 76,890. Ai, ficou demais, ele entra como parte de pagamento, tem outros modelos aqui também, certo? Tem o Export Titânio e a Export Store a pronta entrega, venha pra cá, Ford, Ford Seasa. Vai dar negócio, e tem semi novos pra você? Vamos lá. Semi novo na tela aí, tem Clio pra você? É um Clio Authentic 2013, 15,890. Preço excelente, agora tem Corsa? É um Corsa Hatch Premium 1.4 2010, 18,890. Família cresceu, tem aqui do lado. É um Prisma 1.4 2012, 19,890. Tem Megane também? É um Megane Sedan 2009, 21,890. Vamos falar do carro da casa? Temos um Fiesta 1.6 completo, 2011, 22,890. Preço tá excelente, tem mais aqui, tem Focus? Um Focus 2011, pra 26,890. Gostei do preço, carros revisados com garantia e tem Gol também? É um Gol 1.6, completo, pra 26,890. Vamos falar desse Strong? É um C3 2013, pra 30,990. Preço excelente, carros revisados com garantia, tá comprando com procedência. Vamos passar o endereço? Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1655. Do telefone da oportunidade. 3839-3000. Tem que aproveitar e correr pra cá, porque aqui é o lugar certo, né? Ford Ford, Ciasa, vem pra cá. Vem. Abertura